Quando nós reunimos forças, todas, em torno de um único objetivo, quando nós conseguimos conscientizar todos os lados de uma mesma força, num único objetivo, isso ganha uma dimensão, isso ganha uma potência, isso ganha uma força, que é aí que faz com que a coisa, enfim, mude de figura completamente. Nada segura a reunião de muitas forças em torno de um objetivo só. Existe um conceito, Guilherme, eu vou me aproveitar de você aqui e vou cair para dentro dessa chavezinha já, antes de eu entrar na principal. José Hilda, eu sou BrauSou, de Santo André, São Paulo. Um beijo para você, meu amor, muito obrigado pela sua presença e um beijo para a galera aí de Santo André. Beijos da Maria Clara e Zezé da Liceoba. Maria, dá um beijo nos dois aí, por favor, nas duas. Dá um beijo nas duas aí para mim e pergunta para a Zezé se o som está bom, se ela está escutando bem aí a brincadeira. Guilherme Azevedo, bom dia. Boa noite, Guilherme Azevedo, futuro melhor diretor da história da televisão brasileira. O tarado das lives, Leonardo Bordi. É isso aí, meu irmão. Pedrão, muito fã do seu trabalho, obrigado, Henrique. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo, boa bola. Vamos nessa, Guilherminho, vamos nessa. Vamos cair para dentro que o tempo não para, Guilherme. Nós não sabemos quando será encerrado o filme de nossas vidas, então nós vamos cair para dentro. Eu estou pegando carona aqui com a deixa aqui do seu xará, o outro Guilherme aqui, que chegou para mim agora falando a respeito da energia. Então, Guilherme, o que acontece? É a concentração de várias forças em torno de um único objetivo que faz com que esta dimensão de forças ganhe uma intensidade absolutamente diferente. Uma intensidade completamente diferente. Pedro, boa noite. Hoje é aniversário da Madra, da Madre Tereza, da Madre Tereza. Ó, que dê? Da Madre, da Madre Evangelista. Madre Evangelista, boa noite e feliz aniversário, meu amor. Que você seja abençoada, que você seja iluminada, que você tenha uma noite absolutamente maravilhosa. Que seja hoje um dia muito especial para você, um dia muito lindo para você, que seja o início de uma nova e linda jornada na sua vida. Que hoje seja um aniversário especial, justamente por ser o marco de início de uma nova jornada, de uma nova história, de momentos absolutamente maravilhosos. Te desejo saúde, felicidades, sucesso e que você exploda de amor nesta terra. Muito obrigado, Madre Evangelista, por passar o seu aniversário aqui conosco, ou pelo menos por dividir um pouco desse dia tão especial com a gente aqui. Muito obrigado mesmo. E meus para-choques, meus parabéns. Muito obrigado de coração e parabéns. Muita saúde, muita felicidade. Que você exploda de amor nesta terra. Rapaziada, aniversário da Madre Evangelista. Boa noite e feliz aniversário, minha querida. Toda luz na sua jornada, Madre. Olha a galera toda aí, aqui essa turma não para, essa turma se junta e cai pra dentro mesmo. Então o que acontece? Essa reunião de forças em torno de um único objetivo, existe um conceito chamado o conceito de Mastermind. Conceito de Mastermind, na verdade, é um conceito lá criado pelos americanos, mas que pode ser traduzido como conceito de mente mestra. A mente mestra, na verdade, é uma reunião de grandes mentes. Uma reunião de grandes mentes que se unem em torno de resolução de grandes problemas ou de descobertas de novas coisas, novas descobertas, invenções, criações, etc. Quando você reúne várias mentes, vários talentos, em torno de um único objetivo, e quando esses talentos se dispõem ou abrem mão de seus egos, e simplesmente trabalham juntos em torno de um único objetivo, isso se torna uma mente mestra. Ou seja, a junção dessas cabeças, dessas mentes, se torna uma mente muito poderosa. Elas se unificam, todos, em torno do mesmo objetivo, largam e abrem mão do seu ego particular. Ou seja, não estão interessados em serem mais inteligentes, melhores, mais sábios, mais isso ou mais aquilo do que ninguém. Estão simplesmente apontados para a resolução de um mesmo problema, todos querendo cooperar, todos querendo ajudar, todos querendo servir a um único propósito, a um único objetivo. Quando você consegue criar esta reunião de mentes, os americanos deram esse nome de Mastermind, uma mente mestra, que vai fazer um serviço mais poderoso, vamos dizer assim. Uma mente mestra tem a capacidade de realizar um serviço muito mais poderoso. E o que é uma mente mestra, Guilherme? O que é, na verdade, uma grande junção de forças e de energia, se não Deus, né? Deus nada mais é do que a força e a concentração de tudo o que é feito de energia no universo. Ou seja, de tudo. De tudo em tudo. A reunião das nossas energias, a reunião da energia, do sol, das estrelas, dos planetas, dos animais, da água, do ar, a energia das estrelas, todas as forças de energia que existem no universo. Reunidas, nós personalizamos e chamamos de Deus, chamamos também de universo. Tem pessoas que chamam já de mente mestra, né? Força divina, a força do amor. Na verdade, nada mais é do que esta reunião, esta força conjunta de todas as energias existentes no universo, de toda a sabedoria existente no universo, de toda a consciência existente no universo. Então, você imagina o poder que isso não representa, você não imagina a força que isso tem, né? Uma vez que nós já concentramos dentro de cada um de nós, absoluta, aproximadamente 10 octrilhões de átomos, pensa no que não é a reunião de 7 bilhões para mais de pessoas, vezes 10 octrilhões de átomos, e mais os átomos todos que estão no ar, na água, nos pássaros, nas estrelas, no sol, no papagaio, no mosquito e na pulga. Pensa, essa reunião de átomos toda, o que que isso não desperta? A força, a energia que isso não se dá. É daí que a gente fica aqui falando constantemente, se conecte você a esta força de energia, se conecte a esse mar de energia, se conecte a esse centro de energia que está aí espalhado pelo universo, uma vez que você faz parte desta força, que você faz parte desta reunião de energia pura, de consciência pura e de força absoluta, a força capaz de criar a vida, a força capaz de criar tudo o que há, tudo o que existiu e tudo o que já, e tudo o que existirá. Pensa nas explosões de uma supernova, no nascimento de uma criança, no olhar e no brilho de olhar de uma pessoa que brilha e que chora, na força do batimento do coração de um ser humano, tudo isso, tudo isso é a reunião dessa energia toda. E como é que você faz parte, como é que você se junta nisso para você ir em busca de um mesmo objetivo, essa força de consciência que existe e que está no entorno de todos nós para que a gente se harmonize com o objetivo desta força, para que a gente faça parte dessa força, ou seja, não adianta eu fazer parte dessa reunião, estar com objetivos diversos, objetivos comandados pelo meu ego. Não adianta eu fazer parte desta força e dessa reunião de energia e estar preocupado somente comigo. Eu, o meu dinheiro, o meu isso, o meu aquilo, o meu aquilo outro, o meu aquilo outro. Se eu não faço parte do objetivo, ou se eu não estou alinhado com o objetivo dessa grande força de energia, não adianta nada eu estar sentado nessa mesa. Eu não faço parte dessa mente mestra. Eu sou uma mente egóica que está preocupada somente comigo. E a partir daí, ou somente com os meus objetivos, somente com o meu interesse, né? Então, a partir daí, eu me desconecto do objetivo principal. Me desconectando do objetivo principal, eu simplesmente estou perdendo a carona no trem mais importante da história, que é o trem que vai, que modifica tudo o que existe, que é o trem que gera o movimento, tá? Em tudo o que há no universo. Para eu me conectar, para eu me harmonizar, para eu estar alinhado com o objetivo desta força de reunião, de energia, que faz de tudo o que existe no universo, para eu estar alinhado com isso, eu tenho que saber qual o objetivo dessa reunião. Qual é o objetivo do encontro? Qual o problema essa turma que sentou junta vai resolver? Qual o problema e qual o objetivo? O que eles querem fazer? Qual a intenção deles quando se juntam numa mesma mesa e criam esta mente mestra? Ou seja, qual é a intenção da reunião de toda a força de energia existente no universo? Para que eu possa me conectar com essa força e trabalhar em conjunto com ela, afinado, harmonizado, tocando a mesma música, falando no mesmo tom. Então, o objetivo dessa mente toda, o objetivo de toda esta reunião de energia que nós chamamos de Deus, de divino, de mente mestra, o que que é? Nada mais é do que o despertar do amor dentro de cada um de nós. Certo? A partir do momento em que desperta-se a força de amor dentro de cada um de nós, transborda-se para as pessoas, transborda-se para o mundo. Certo? Então, nós nos entregamos para esta força de amor, nós nos entregamos, tá? Nos permitimos ser esta força de amor, nos permitimos ser despertos por essa força de amor e aí nós estaremos operando em conjunto com ou afinados e alinhados com o mesmo objetivo desta reunião universal de energia. Então, o que que acontece? A partir daí, nós simplesmente conseguimos transformar de uma forma muito verdadeira a nossa forma de enxergar as coisas, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de reagir aos acontecimentos que se desdobram aí nas nossas vidas, a nossa forma de escutar aquilo que nos é falado, de entender aquilo que nos é dito, de conseguir enxergar aquilo que não está sendo visto. Enfim, quando nós estamos alinhados com o mesmo propósito e o mesmo objetivo desta mente universal, dessa reunião de energia, que é... Perdão. Que é simplesmente o despertar do amor dentro de cada um de nós, A partir daí, a vida muda completamente de figura e você acessa, você simplesmente se carrega de toda essa energia que está no entorno de nós. Existe uma troca de energia, uma troca de carregar, existe um fluxo de energia que vai e volta, que vai e retorna, que você ganha e cede, que você ganha, transborda e transfere. Você recebe, transborda e transfere. Quando você está alinhado com o propósito dessa mente mestra, quando você está alinhado com o propósito e com o objetivo dessa reunião de energia, de tudo o que existe no universo, que é simplesmente... Transpor... É... Que é simplesmente fazer, gerar dentro de você o maior amor possível por você que é a obra divina, por você que é a criação divina, por você que é a representação desta força de energia aqui no planeta Terra, a partir daí você explode, meu querido Guilherme, de energia. Você explode de energia. Quem explicava isso muito bem, tá? Na verdade, quem explicava essa coisa do propósito unificado de várias pessoas em torno de um objetivo só, foi um cara que apareceu aqui no planeta Terra, infelizmente não está mais entre nós, chamado Chico Mendes, tá? Chico Mendes entendeu isso de uma forma muito clara e foi essa arma que ele usou, né? Essa arma pacificadora, na verdade, que ele usou pra tentar segurar a onda da galera lá na Amazônia, na época da década de 80, tá? Segurando assim a sede de destruição que a turma estava lá na época. E como é que ele explicava isso pras pessoas e era legal até, ele explicava muito melhor do que eu estou conseguindo, mas eu tenho certeza que a explicação dele eu vou tentar passar pra vocês. Ele pegava a galera, juntava todos os seringueiros ali, as seringueiras, as pessoas que moravam na floresta, que viviam ali do povo da floresta e etc e tal, pegavam um galho, tá? Ele pegava um galho e quebrava. Ele falava, olha esse galho sozinho, o que eu faço com esse galho? Quebrava o galho facilmente, ele fazia assim, plá! E quebrava o galho, tá? Quebrado o galho, ele falava, isso é uma pessoa sozinha tentando fazer alguma coisa. E aí ele juntava depois vários galhos, vários, a ponto da mão dele ficar assim, segurando os galhos. E aí ele fala, agora vamos tentar quebrar esses vários galhos reunidos. E aí ele tentava, e aí ele botava pras pessoas tentarem quebrar e as pessoas não conseguiam quebrar. Porque a reunião desses galhos todos guiava uma força geral que impedia as pessoas de conseguirem quebrar esses galhos. E assim ele explicava pras pessoas, é importante que todos nós estejamos unificados com o mesmo objetivo de defesa da nossa querida floresta. E assim eles fizeram o que? Eles abraçavam juntos as árvores, eles faziam correntes humanas que impediam os tratores e as correntes de passarem por cima. Então, assim ele criou esse conceito ou ele entendeu esta lei universal que é a lei que faz com que se todos nós estivermos juntos em torno de um único objetivo é impossível quebrar a corrente, é impossível quebrar a força. Quebraram de certa forma a força ao abater no caso na época a mente mestra que comandava as pessoas. E aí, infelizmente, não conseguiram permanecer com esse conceito que era muito claro para o Chico Mendes mas que as pessoas tiveram depois dificuldades de quê? Dificuldades de unificar as pessoas em torno de um objetivo único. Quando eu estava fazendo, quando eu fazia lá minhas novelas e quando faço os filmes, geralmente eu junto todo mundo, junto a equipe, junto o elenco, junto todo mundo e falo, olha, Guilherme já trabalhou comigo, sabe disso, etc. Deixem o ego em casa, deixem o ego em casa que não é para um ser melhor do que o outro, aqui não é para um brilhar mais do que o outro, aqui é para que nós todos, nós todos trabalhemos em prol de um objetivo, que é o projeto. O que for feito, e essa é a melhor forma de a gente decidir as nossas questões, o que for feito, o que for feito em prol do projeto é válido, o que for feito por capricho do ego de alguém não é para ser feito. Então, o nosso objetivo era vamos trabalhar em conjunto para que o projeto brilhe, para que o projeto tenha êxito, para que a história seja a nossa principal referência, o nosso ponto de importância, vamos dizer assim, a história era o ponto de importância principal, sempre, e não o desempenho desse ou daquele. Se, num time de futebol, um atleta tem um desempenho maravilhoso, três, quatro atletas não tem um desempenho tão bom de que adianta nada, o time inteiro, o time inteiro toca o jogo em prol de um mesmo objetivo, a vitória. Não adianta o centroavante estar brilhando e o zagueiro e o goleiro estarem falhando. o que interessa é que todos estejam bem, então a preocupação de todos com todos, sempre unificando as pessoas em torno de um só objetivo, sempre, jogue o ego em casa, deixe o ego na sua casa, junte as pessoas em torno de um mesmo objetivo e você vai conseguir transformar o mundo, é assim que acontece, esse é o exemplo da existência por exemplo de Deus ou da mente universal ou do universo como você quiser chamar nas nossas vidas, agora imagina você se unindo a esse time, imagina você jogando a favor desta seleção que é toda a concentração de energia existente no universo, ela só quer que você desperte o amor dentro de você, então qual é o seu objetivo para você poder estar fazendo parte dessa grande mente mestra, dessa grande força de energia que está aí o tempo inteiro te convidando para você poder trabalhar em prol do mesmo objetivo, qual é o que você precisa fazer, qual é o foco, qual é o ponto de atenção, aonde essa grande força de energia está trabalhando para resolver o que, para despertar dentro de cada um de nós um amor por nós mesmos, porque o resto é consequência, é consequência do seu transbordar de amor por você, do seu respeito por você, das questões que, é, dos bons tratos, do seu bem-estar, da sua felicidade e da sua alegria, quando você entende isso e faz esse trabalho dentro de você, você está se alinhando a esta força absoluta e poderosa, gerando dentro de você as melhores ideias, os melhores conceitos, as melhores soluções, as melhores decisões, energia para dar e para vender, os melhores caminhos, porque você está justamente unido ou unida com esta força absoluta de energia que existe no universo, e aí, a resolução das suas questões ficam todas muito mais claras, muito mais fáceis, eu estou atentando contra mim, eu estou me machucando, eu estou me torturando, eu estou fazendo algo que vá contra os meus sentimentos, os meus órgãos, eu estou machucando o meu coração, então eu estou desalinhado desta força, eu estou correndo sozinho no planeta terra, na minha existência, eu estou simplesmente solitário, eu sou aquele galhinho que o Chico Mendes quebrou com facilidade, e assim eu vou ser quebrado com toda facilidade na próxima curva, na próxima esquina, e a partir daí, eu simplesmente perco a oportunidade de fazer parte de todos esses galhos reunidos que não são quebráveis por conta de estarem trabalhando juntos em torno de um mesmo objetivo, qual é esse objetivo? O amor próprio, o amor que você deve sentir por você, a prioridade de você em primeiro lugar, estar se amando acima de tudo, apaixonado por você, você não vai se maltratar, apaixonado por você, você vai tocar uma música romântica e vai dançar com você mesmo, você vai fazer alguns carinhos no seu corpo, carinhos gostosos, carinhos saudáveis, você vai se alimentar melhor, você vai ter mais tranquilidade, porque a ansiedade ela te tira do prumo, você vai respirar com mais calma, você vai relaxar o seu corpo e manter o seu corpo relaxado porque você tem amor por ele, você vai se cuidar fisicamente, mentalmente, emocionalmente, porque você tem amor por você, teve amor por você, se cuidou emocionalmente, mentalmente, fisicamente, biologicamente, você simplesmente está alinhado, está alinhada com esta força de energia mais poderosa que existe, que é a junção de toda energia existente no universo, quando você está conjunto a tudo isso, você não quebra, você pode até envergar, mas você não quebra, e você simplesmente ganha esta força de harmonia interior, mente, espírito e corpo, você harmoniza as três partes do seu ser, você acalma o seu corpo, tranquiliza a sua mente, relaxa o coração, se permite ser conduzido, ser conduzida por esta força pela qual você se juntou, se unificou e pode ter certeza, esta potência de consciência, sabedoria e amor que é a reunião de toda essa energia vai saber te conduzir muito melhor, muito melhor do que se nós formos seguir os caminhos propostos pelo nosso ego, pela nossa mente e, enfim, caso nós estejamos sozinhos nessa jornada, ou simplesmente tentamos trafegar sozinhos nessa jornada, então, não tente trafegar sozinho pela vida, não perca a chance de você se juntar à força mais poderosa existente no universo, que é a concentração e reunião de toda a energia existente, de toda a consciência, sabedoria e amor existente, você não vai fazer essa loucura de sair aí pelo planeta Terra pisando sozinho, caminhando sozinho, não vai fazer como chapéuzinho vermelho, sair pela floresta porque você vai encontrar o lobo mau uma hora ou outra, você vai fazer bonitinho, você vai se juntar com essa força toda, você vai se permitir, vai permitir que esta força toda entre dentro de você e se harmonize com você através do relaxamento do corpo, através da respiração tranquila, através do contato seu, para entender o que o seu coração está falando, o que o seu coração está sentindo, ele está querendo se comunicar com você, silenciando a desgraçada da nossa mente, certo? Acalmando e zerando se possível os diálogos internos, certo? E botando o coração para falar, a partir daí pronto, eu estou plugado, eu estou linkado, eu estou em fluxo direto de troca de energia com essa força maior, aí meu amigo, aí minha amiga, ninguém te segura, porque você está com a galera boa, você se unificou com um time bom, você se unificou com a seleção, com a força maior de energia que vai junto com você fazer com que você realize o seu trabalho aqui na terra, toque o seu instrumento, certo? Da forma mais afinada possível, você vai poder ter desdobramentos absolutamente maravilhosos, porque vai estar preenchido de toda a felicidade, de toda a energia e de todo o amor possível, esta busca, desta conexão, tá? Ela é tal qual a busca que nós fazemos da conexão com a internet, ela não é tão fácil assim, né? Às vezes falha, às vezes você está tentando se conectar e não consegue, às vezes o sinal está fraco, às vezes o sinal está forte, às vezes você sente a pressão, você sente a força, às vezes não, às vezes o 4G dá uma falhada, às vezes o Wi-Fi não rola, tem lugares que o Wi-Fi não pega, né? Tem pessoas que o Wi-Fi tem dificuldade de pegar, então o que você faz? Você vai simplesmente exercitando, vai exercitando, vai trabalhando, vai exercitando, vai trabalhando, que quanto mais você abrir, quanto mais você permitir, quanto mais você evoluir nesse trabalho, mais você vai estar preparado, mais você vai estar preparada, mais fácil será para você estar em plena conexão com essa força de energia, isso tudo, é, é, nessa mente, Samacala, pelo amor de Deus, tem hora que não dá, agora eu vou te explicar qual é a função dessa, dessa, dessa desgraça, é, porra, Pedro, eu tenho um ranço da mente, mas tadinha, ela tem a função dela, né? Ela tem a função dela, é importante a gente respeitar, é importante a gente entender, só que ela, é, é, por falta de, de entendimento nosso, né? A responsabilidade no final das contas é nossa, de como nós funcionamos, nós acabamos jogando nas costas da coitada, uma responsabilidade que não é dela, é como se nós, é, jogássemos no pintor a responsabilidade de também ser o pedreiro, certo? Mas ele não entende nada, é, é, da história do pedreiro, ele entende de pintura, né? Mas nós pedimos ao pintor que também seja pedreiro, aí que a gente encalacra a coitada da nossa mente e ela também acaba perturbando aí a nossa vida, porque fica aí, é, nos questionando, nos perguntando e querendo falar com a gente o tempo inteiro, é porque ela está realizando uma função que não é dela, então vamos lá, qual é a função do espírito, qual é a função da mente, como é que nós aprendemos a manejar o nosso veículo interno, pessoal, eu caí numa disparada aqui, que Deus que me perdoe, eu não sei como é que vocês me aguentam, 21 horas e 35 minutos, horário oficial de Brasília, é, quem tiver com alguma questão aí, quiser botar um Pedro me ajuda, quem tiver com um coraçãozinho apertado aí, quem tiver carregando algumas pedras aí nas costas, quem tiver carregando algum peso a mais na alma, ou tiver com alguma dúvida que quiser trocar uma ideia direta aqui, é só botar Pedro me ajuda, tá, desculpa aí, eu estou completamente à disposição, tá, abertaço aqui para a gente bater papo, e quem tiver qualquer dúvida aí também, é só largar o dedo aí nas mensagens que a gente cai para dentro, tá, Aqtá está no 220, com certeza, hoje eu estou rasgando o coco, não tem jeito, nós estamos adorando, obrigado Madre, maravilha, o teu presente de aniversário são as chaves de hoje, tá, vai pegando aí que vai dar tudo certo, Nádia Lauriano, quem não pegar as questões todas, depois vocês sabem, eu posto essa brincadeira toda aqui, e aí vocês podem tirar as dúvidas lá, bebe água, Angelita, minha querida, um beijo muito grande no seu coração, Angelita, é, vou beber água logo depois da brincadeira, Paula Scherfan, estou amando, que bom Paulinha, Raul Franco, chegando, Raul Franco, Raul Franco, meu querido, você criou essa família de amor, Carmen, Lúcia Burger, vocês se juntaram através do amor de vocês, aqui, unificados pelo nosso querido ponto de virada, e você pode ter certeza, que isto também é uma reunião de força de amor, isto também é uma reunião, de várias mentes, tá, que estão em prol de resolver, o mesmo, estão em prol de atacar o mesmo objetivo, né, nós tivemos aí alguns exemplos muito claros, ontem, ano passado, perdão, ano passado, de como vocês, unificando, conseguiram uns ajudar aos outros, e foi algo absolutamente emocionante, né, principalmente no caso do nosso menino Patrício, quando eu vi todo mundo se juntando e atacando o problema, junto comigo, foi emocionante, realmente, então vocês também, é, são uma reunião de mentes, vocês também são uma mente mestra, vocês também fazem, é, criaram aí, uma mente mestra do amor, parabéns a todos vocês, o exemplo é claro, Rita Vinagre, Pedrinho, Ritinha, meu amor, Ritinha, meu amor, pega a chave, Rita, pega a chave, para abrir a cabeça, Rita, um beijo e muitas saudades, muitas saudades, Ritinha, Margarete Souza, minha irmã, muito obrigado pela sua presença, que honra, Margarete, que honra, ponto de virada, é um remédio para alma, exatamente, José Araújo, a brincadeira é essa, é fazer esse sacode na alma, então como é que funciona, nós, eu vou passar para a chave aqui então, já, saudade demais, Ritinha, saudade demais, saudade demais, vai pegando as lives aqui Rita, que a gente vai matando a nossa saudadinha por aqui, tá, eu estava esperando a live da noite, presente do meu aniversário, Madre Evangelista, essa é uma chave muito gostosa, é uma chave muito maneira, somos mediadores, somos mediadores, sim, de certa forma sim, fazemos parte de uma mesma mente, né, as mentes reunidas, se tornam mediadoras, é por aí Angelita, a parada é por aí, o Edson, qual a sua religião, a minha religião é do coração, da alma e do ser humano, certo, quando nós entendemos, a força de energia, existente no universo, e a força de energia existente, dentro de cada um de nós, tá, nós entendemos que, a grande espiritualidade, está dentro de cada um de nós, está espalhada pelo universo, eu não tenho uma religião determinada, estudo várias, tá, tenho simpatia, por budismo, espiritismo, é, cristianismo, no que diz respeito às mensagens de Jesus Cristo, tá, amo Chico Xavier, amo Dalai Lama, eu tenho algumas referências de religiões, por pessoas que eu acho que vieram aqui à terra, fazer um lindo trabalho, mas todos eles, no final das contas, estavam tentando nos dizer, a mesma coisa, todos eles estavam em busca, de despertar dentro de cada um de nós, o amor próprio, no final das contas, era isso, então, é, mais ou menos, é, esse é o meu conceito de religião, tá, esse é o meu conceito de religião, eu gosto mais, de fazer o despertar dessa força, de espiritualidade, de energia, e principalmente, de entendimento lógico, de como é que nós funcionamos, né, ou seja, unificando aí, é, espiritualidade e ciência, pra gente poder ter um entendimento mais completo, de como é que é o nosso funcionamento, e a partir daí, você rasga o couro, a partir daí, você rasga o planeta Terra ao meio, de tanta coisa que você vai poder fazer, realizar, desenvolver, é, enfim, e, e a completude do ser humano, né, na verdade, é parte da consciência que ele tem, sobre quem somos nós, e como nós funcionamos, então essa é mais ou menos a minha religião, é a religião do ser humano, a religião do amor entre seres humanos, a minha religião é a religião do amor, pronto, a resposta melhor é essa, é isso aí, é a religião do amor, acredito na força divina do amor, acredito na força divina do amor perfeito, acredito na força gerada por uma pessoa, que gera um alto nível de amor próprio, acredito muito nisso, e o resto, a gente vai quebrando aqui, show, o Edson Roo, o Edson Roo, bom pessoal, então o que que acontece, o Instagram foi feito para testar a nossa paciência, porque sai do ar todo momento, é triste Carmelúcia, mas, Carmelúcia, mas relaxa aí que vai dar certo, Deus é amor, perfeito, e como nós somos deuses, aqui na terra, ou somos parte, de Deus, aqui na terra, então nós também somos amor, então tudo é uma grande coisa só, é aquela história, esta caneta, esta caneta, é Deus, se eu sou um pedaço, ela é toda a força de energia que existe no universo, isso aqui é toda a força de energia que está no universo, as estrelas, o sol, os planetas, a água, o ar, o mosquito, a pulga, o passarinho, nós todos, isso aqui, as árvores, a chuva, isso aqui é toda a energia do universo reunida, você está aqui, você é um pedaço disso aqui, mas então você também é caneta, você não se separou e virou biscoito de maisena, você é caneta, então você é um pedacinho da caneta, mas você é caneta, você não se separou e virou biscoito de maisena, não, você continua sendo caneta, então você também é Deus, aqui na terra, parabéns, você é essa força de espírito, essa força de luz e de amor, que compõe Deus, Deus é tão maravilhoso que cada ser humano encontra fé de acordo com a sua caminhada, Deus habita em mim, você é Ele, você é Ele, todos juntos somos Ele, a formação de toda a energia do universo é Deus, essa força de energia, essa concentração, essa consciência divina e de amor, que é a reunião de tudo o que há, então quando nós nos unimos, ou seja, quando nós não nos separamos por conta do nosso ego, na verdade naturalmente, originalmente, nós somos parte dEle, nós somos Ele também, num grau menor, num grau menor, nós somos esta força divina, que rege o universo, e que é responsável por tudo que já existiu, por tudo que existe, e por tudo que existirá, eu vou passar para essa chavezinha aqui rapidinho, que hoje é aniversário da Madre Evangelista, e eu vou tentar gerar esse presentinho para ela, então o que acontece, mas essa chave é grande, eu vou tentar começar ela hoje, e de repente a gente termina ela na segunda-feira, vamos tentar, instrua aulas em um projeto onde tem muitos alunos que sofrem com abusos, sofreram abusos, como consigo direcionar os sentimentos, e apagar essas memórias de dor, Ana Caroline, Carolina, o que acontece, nós devemos transmutar dor em amor, correto, nós devemos transmutar dor em amor, de que forma você consegue transmutar a dor que eles sentem, pelo amor que eles podem vir a sentir, por eles, por eles, e depois pelas outras pessoas, ou seja, tudo aquilo que eles sofreram, tudo aquilo que eles sofreram, preparou eles, de alguma forma, para uma missão maior, para um trabalho maior, todo o sofrimento que existe nessa terra, de todo e qualquer jeito e qualidade, prepara uma pessoa para algo maior, é como uma talhada, é como você pegar uma pedra bruta, e ir talhando ela, machucando a pedra, até que ela ganhe a forma da escultura, então todo o processo de dor, na verdade, nada mais é do que um processo de construção, de uma personalidade, preparada para realizar um feito maior, para evoluir na sua caminhada, o suportar a dor, e o sobreviver a dor, geram uma força muito grande no ser humano, geram uma força muito grande, uma capacidade, de poder estar preparado, para missões maiores, isso acontece com as pessoas que são abusadas, isso acontece com as pessoas que sobrevivem ao câncer, às doenças terminais, isso acontece com as pessoas que passam as piores dores, se souberem direcionar para o entendimento, de que toda essa dor, na verdade, construiu uma pessoa mais forte, mais poderosa e mais capaz de ajudar aos outros, justamente porque suportou a dor, sobreviveu a ela e vivenciou a dor maior, essa pessoa está mais preparada do que muitas pessoas, que não vivenciaram qualquer tipo de sofrimento ou dor maior, para poder ajudar ao próximo, e aí você desperta o amor dentro deles, porque eles estão servindo aos outros, quando abusaram eles, entraram com dor, essa dor se transformou em amor, quando eles servem ao outro, quando eles servem ao próximo, é tirar o foco de dentro deles, do sofrimento que já passou, certo? Ou seja, o sofrimento já foi vivido, ele não precisa ficar sendo constantemente relembrado, a tortura tem que acabar, a auto-tortura e o auto-sofrimento, pela lembrança, deve cessar, e como é que você faz com que eles tenham vontade de cessar? Amor por eles, se eu tenho amor por mim, eu paro de ficar rememorando o meu maior sofrimento, e entendo a lógica, o conceito, o porquê de ter vivido um sofrimento maior, eu vivi um sofrimento maior, justamente para que eu pudesse estar preparado, para uma missão de ajuda e de amor maior, como eu sofri o abuso e a violência, eu não quero que mais ninguém sofra dor, nem violência e nem qualquer tipo de abuso, e como eu estou com essa vivência dentro de mim, eu tenho capacidade de ajudar as pessoas, eu tenho capacidade de ajudar aos outros, se você quiser, nós podemos fazer aí juntos uma live, em que a gente converse diretamente com eles, se ficou claro para você mais ou menos o caminho, mete bronca, cai para dentro você, mas se você precisar de alguma forma, me requisita que a gente pode junto fazer um dia, uma live especial aí, para essa turma, a gente pode conversar diretamente com eles, mas o caminho é esse, eles estão prontos, preparados, para fazer uma missão, que só eles podem fazer, só eles podem fazer, por quê? Porque só eles sofreram essa dor, só eles vivenciaram essa violência, só eles sabem o quanto nenhum ser humano na Terra, merece passar por isso, tá? E lembrando que, não pode haver, obviamente, qualquer resquício de culpa, ou responsabilidade deles, no sofrimento vivido, tá? E, principalmente, o perdão, tá? O perdão àqueles que maltrataram eles, porque o peso da corrente, que será carregada pelas pessoas, que fizeram mal a eles, meu Deus do céu, explica direitinho, o quanto você, e nem ninguém, consegue dimensionar, o tamanho do sofrimento, que vai vivenciar essa pessoa, que causou o mal à outra pessoa, tá? Então, que eles tenham perdão, que eles perdoem, e tenham amor e compaixão, pelas pessoas que fizeram mal a eles, porque o mal que eles sofreram, por pior que seja, por mais horrível que seja, por mais, por mais intratável que seja, por mais absurdo que seja, o mal que eles sofreram, jamais chegará aos pés do mal, que responderá a pessoa, que cometeu, tá? A violência contra eles, essas pessoas sofrerão, é, o que nós chamamos de, o, comerão o pão que o diabo, é, é, fez aqui na terra, é pouco, tá? O sofrimento que essas pessoas vão carregar, na alma delas, por ter feito o mal, a pessoas inocentes, pessoas, é, nenhum ser humano, nenhum de nós, é capaz de dimensionar, nenhum de nós é capaz de dimensionar, só se nós estivéssemos, dentro, da pessoa, que fez o mal, para entender, as consequências, que virão depois, e o nível, de sofrimento, que essa pessoa vai vivenciar, então, também tem, é, eles, principalmente, tem que conseguir perdoar, e ter compaixão, pelo sofrimento, que essas pessoas vão ter, porque, é, um negócio, que não dá nem para explicar, não dá para explicar, e eles, perdoando, tiram peso das costas, e eles, preparados, pela violência sofrida, estão prontos, para se tornar, um lindo, exército de amor, nessa terra, pessoas, que vão fazer de tudo, para que ser humano, nenhum, chegue aos pés, de vivenciar, a violência, que eles sofreram, tá, então, Carlinha, que perguntou isso, não foi, é, eu acho que é por aí, tá, a falta de perdão, o veneno, que se torna, pensando em matar, quem não se fez mal, exatamente, já basta o mal, que eles sofreram, e eles não precisam, se auto torturar, e nem penalizar, a eles próprios, carregando, o ódio, e o rancor, daqueles que os maltrataram, tá, a justiça divina, vamos dizer assim, vai se encarregar, de fazer com que eles sofram, violência interna, de sofrimento, um milhão de vezes, mais pesada, do que a que os meninos sofreram, tá, os meninos e as meninas sofreram, então, eles não precisam se preocupar com isso, tá, simplesmente, ter compaixão, que Deus tenha piedade, da alma dessas pessoas, porque, é horroroso, é horroroso, não dá nem pra dizer pra vocês, o que que é, aproximadamente, o que que é, dá pra sentir, e eles estão preparados, é, através disso, que eles sofreram, é, existe uma intenção, de formação, de personalidade, maior, existe uma intenção, de crescimento, de evolução, e eles estão mais preparados, do que qualquer ser humano, nessa terra, pra poder, agir, em prol, de um bem maior, agir, de forma, que eles possam, acolher, pessoas que sofreram, eles possam, ajudar, outras pessoas, eles possam, servir, as pessoas, é, porque eles foram, preparados, pra isso, de uma forma, horrorosa, de uma forma, terrível, tá, mas, infelizmente, é, é, é assim, que, que, é, funcionam, é, certas coisas, tá, é através disso, que eles vivenciaram, que eles se tornam, seres especiais, seres iluminados, tá, um verdadeiro exército de amor, é, através, dessa transformação, causada, pelo excesso de dor, e de sofrimento, que eles se tornam, seres, absolutamente especiais, nessa terra, e é importante, que eles cumpram, esse caminho, tá, de, 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 essa, é importante, que eles cumpram, essa função, deles, porque são, seres especiais, não sofreram, essa violência, à toa, para depois ficar, em sofrimento interno, pelo contrário, certo, o sofrimento interno, acaba, ou diminui, quando você, começa, a servir, as pessoas, e você serve, as pessoas melhor, justamente, por ter vivenciado, um extremo, de violência, como esse, tá, meu amor, então, é mais ou menos, isso aí, a lei do retorno, exatamente, Sandra, implacável, a lei, do que a gente planta, a gente colhe, aquilo que a gente dá, a gente recebe, nós, é, temos sempre, que aturar as consequências, daquilo que nós causamos, tá, e a consequência, do mal, que eles fizeram, Deus que me perdoe, Deus que me perdoe, certo, é, tenho vários, que tentam se matar, Ana Carolina, perfeito, agora, vou conseguir levar uma luz, para eles, é muito triste, eu tenho vários, que tentam se matar, perfeito, ó, e eu estou à sua disposição, tá, se você precisar, um dia, a gente se juntar, e manda um direct, lá, para o canal, e a gente tenta, depois, se você quiser, fazer uma reunião, é, é, online, que seja, para a gente poder, bater um papo com eles, tá, e aí, de alguma forma, eu tento te ajudar, na, na, na transmissão, dessa mensagem, para que eles criem, essa consciência, e para que eles consigam, fazer essa cirurgia, de dor, virar amor, tá, porque a partir daí, eles vão ter fechado, concluído, o processo deles, e vão se tornar pessoas, absolutamente únicas, nessa terra, pode ter certeza, tá, pode ter certeza, eles não merecem mais, viver o sofrimento, que já foi causado, pela dor física, eles não merecem mais, ficar vivenciando, estendendo, é, por conta própria, mais sofrimento, mais dor, eles não merecem mais isso, agora, tá na hora, de virar, o conceito, agora, tá na hora, de concluir, o serviço, tá, agora, tá na hora, da gente, transformar, dor em amor, e a partir daí, eles vão ter, uma vida nova, eles vão ter, uma vida, é, mais repleta, de felicidade, mais repleta, de alegria, e vão entender, que eles também, são merecedores, não só por nada, mas, porque eles são, pessoas especiais, que foram, trabalhados, de uma forma especial, para ajudar, a aniquilar, de uma vez por todas, a dor e o sofrimento, causado pela violência, entre pessoas, entre seres humanos, que são, nada mais do que, irmãos, de alma, irmãos de espírito, irmãos de luz e amor, é inconcebível, inconcebível, que ainda exista, esse tipo de violência, mas, cada vez, que uma pessoa, é violentada, é uma oportunidade, de se criar, um verdadeiro, herói, na reconstrução, do amor, para a humanidade, inteira, é a criação, de uma pessoa, mais fortalecida, mais preparada, unicamente, preparada, para poder, acabar, com esta corrente, de violência, terrível, que ainda, faz parte, do convívio, humano, por conta aí, da nossa, involução, por conta, da nossa involução, é isso, tá meu amor, eu estou, as suas ordens, tá, por favor, não, não se, faça de rogada, eu estou aqui, à sua disposição, para poder ajudar, aos seus meninos, e às suas meninas, tá, a eles fazerem, essa cirurgia aí, estou com você, tá, você precisando, querendo, me, me, me utilizar, nesse trabalho, eu estou, à sua disposição, tá, se não, não, não precisar, não tem problema também, tá, mas, precisando, eu estou, às suas ordens, tá, eu estou, às suas ordens, vocês estão, me ajudando muito, as filhas já melhoraram, eu estou ótimo, e agora, vão ser os alunos, gratidão, que bom, meu amor, que bom, vai com tudo, vai com o coração mesmo, bota força, na tua palavra, tá, bota força, na tua palavra, para que ela atinja, o coração dos meninos, e das meninas, tá, para que você possa, mexer, com a emoção deles, que é justamente, que vai criar, vai criar energia, o suficiente, para o despertar, da consciência, tá, quando nós mexemos, com a emoção das pessoas, através da nossa força, de emoção, de amor, tá, imposta nas nossas palavras, a partir daí, nós geramos a energia, o suficiente, para despertar, a consciência das pessoas, tá, não podem ser palavras, frias, e nem distanciadas, tem que ser realmente, palavras, é, revestidas, de muito amor, de muita força, de muita esperança, tá, eu tenho certeza, que você vai transformar, a vida, dessa turma toda, eu tenho certeza, que você, vai fazer, esse jogo virar, pode ter certeza, tá, no seu coração, tá, peça ajuda, a Deus, que ele te ilumine, as palavras, que ele te ilumine, o coração e a alma, e você vai virar, essa história, você vai mudar, e vai ajudar, muitos desses meninos, você também está, numa missão, muito especial, muito iluminada, e muito especial, você também, vai ajudar, a mudar, a história da vida, dessa garotada toda, viu, então, força para você, e não duvide, em nenhum minuto, não duvide, em nenhum minuto, que você vai resgatar, cada alma dessas, que você vai resgatar, cada aluno seu, que você vai conseguir, transmutar, a história de vida, de cada um deles, não duvide, em nenhum minuto, que você vai conseguir, tá, esse é o seu trabalho divino, e você vai realizar ele, lindamente, porque você não está, nesse lugar, à toa, você não foi posta, aí, à toa, você tem, uma, uma, tudo, lembra, tudo, tudo, é feito, de forma, absolutamente, precisa, nada acontece, à toa, nessa vida, nada acontece, à toa, nessa vida, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um fundamento, você não está aí à toa, você está aí, porque é você que tem a capacidade, de fazer esse trabalho, tá, e você vai fazer isso, lindamente, with you, it's, yeah, Amém.